Olá, boa noite. Ainda bem que está conosco para mais esta edição do programa Ponto por Ponto. Desta feita vamos conversar com o governador do Banco de Cabo Verde, Oscar Santos. Abordaremos a política monetária do país, a polémica à volta dos leilões dos depósitos do INPS, bem como outros temas de atualidade nacional, pelo que não saia do seu lugar e nos dê a honra da sua companhia. Começamos por agradecer ao convidado. Boa noite. Boa noite. Portanto, vamos começar por uma notícia quente. A agência de rating Fitch atualizou esta terça-feira a classificação de Cabo Verde de B- para B, devido, citamos, às perspetivas de crescimento econômico e ao forte desempenho fiscal. O que essa atualização significa para Cabo Verde? É uma boa notícia, sem dúvida. Depois do ano passado o downgrade, agora um upgrade, que é baseado em dois fundamentais. O crescimento econômico que em 2022 atingiu 17%, portanto, mantive a sua trajetória normal em torno do PIB potencial em 2023 de 5,1%. O desempenho positivo a nível das finanças públicas, portanto, com as receitas a ter um bom desempenho. E o déficit público a situar-se à volta dos 0,3% do PIB, a registrar, portanto, o que é uma boa notícia também, a sala do primeiro repositivo, o que é que significa que há espaço orçamental para se prosseguir com a conciliação orçamental. Portanto, o objetivo, no fundo, segundo as projeções do Fitch, é que a dívida pública, em termos do público, em termos do PIB, mantenha a sua trajetória descendente, como em 2022, situou-se acima dos 140%, é um nível muito, muito, muito alto, iniciou-se, portanto, em 2023, a sua trajetória descendente, o GFD aponta para um nível de cerca de 115%, projeta-se para 2025, que esse rácio atinja, portanto, 104% do PIB, que é, portanto, o desejável num contexto em que, em termos de perspectiva, espera-se, portanto, que esse indicador se situa abaixo dos 100%. Portanto, em todos os casos, esse dado do Fitch, no país, e a Poco Aiden, confirma também, portanto, as projeções do Banco Central, portanto, o último relatório do Comitê de Política Monetária e também o relatório do Fundo Monetário Internacional. Portanto, três organizações, portanto, praticamente apontarem, portanto, do crescimento robusto da economia cavariana. Portanto, a Fitch menciona a questão da dívida pública, que, conforme já disse, que em 2004 deverá cair para 104% do PIB contra os 115% do PIB em 2023 e os 126% em 2022. Quer dizer que a tendência é para a queda da dívida pública. Temos que ver a trajetória. Portanto, a dívida pública, durante algum tempo, esteve abaixo dos 100% do PIB. Depois, a partir de 2014, 2015, aumentou bastante, situou-se a volta dos 115%. A partir de 2016, iniciou-se novamente a trajetória descendente. Em 2019, situou-se a volta de 109% do PIB. Moçobo, por causa da Covid, 2020 e 2020, acertou um nível muito alto, o que colocava, ou colocou o Cabo Verde na altura. Portanto, com um país altamente endividado, dos poucos países altamente endividados. Mas todos nós sabemos que a dívida pública de Cabo Verde é altamente concessional. Portanto, aí não há grande preocupação. Mas, mesmo assim, em termos de objetivo, até para evitar alguma tensão orçamental, é sempre recomendável, sempre recomendável, que esse indicador, que é um indicador importante, que é seguido também pelo FIC e pelos principais avanços internacionais, se situa abaixo dos 100% do PIB. Esse tem sido a prática e os objetivos de quase todos os governos, no sentido de a mais confiança e evitar. Portanto, o governo tenha que segurar-se, portanto, um endividamento excessivo, e isso pode prejudicar a confiança na economia. Quer dizer que, mesmo com a previsão da dívida pública vir a situar-se em 104% do PIB em 2024, ainda é um nível alto? Não, o desejável é que se mantenha abaixo. De 100. Mas, de 145 para 104, é um percurso extraordinário. Temos de confessar isso. É um esforço de construção orçamental excelente. Mas, o que significa que nós não podemos ficar contentes? O trabalho está realizado. Portanto, nós temos ainda o esforço que tem que ser feito, de contenção das despesas públicas, de trabalhar no sentido de alargar a base tributária, no sentido de dar mais espaço orçamental. Porque, em qualquer dos casos, um Estado como o carro-verdeano vai precisar sempre de se endividar. Porque necessidades de financiamento existem. Nós temos um país ainda com muita necessidade de infraestruturas, transportes. Portanto, o Estado vai precisar de se endividar para prosseguir com o processo de desenvolvimento. Mas, é bom que tenha espaço orçamental suficiente, até porque vai ter que recorrer a entidades externas para conseguir financiamento. É convém que tenha, portanto, os indicadores fiscais em ordem para poder até conseguir financiamentos em termos mais constitucionais possíveis. Atualmente, qual é a dívida pública, Cabo Verdeana? Portanto, a dívida pública, normalmente, não se fala muito em termos de valor absoluto. Portanto, é mais em termos de rácio. Portanto, o importante é ver qual é o rácio de se estava à volta, portanto, de 145%, às vezes 150%. Em 2002, agora está a situação à volta de 112% do PIB. A projeção que se atinge, portanto, em 2015, a 104%. Esse é o indicador utilizado. Portanto, o valor em si não diz nada. O mais importante é a capacidade do país de produzir bens de serviço de riqueza num ano capaz de pagar o serviço da dívida. Isso que é o indicador mais... Por isso que se fala sempre em o rácio da dívida em termos do PIB. Portanto, a agência FITS também, a dado o passo, fala que diz que o principal risco para as finanças públicas em Cabo Verde decorre dos passivos relacionados com as empresas públicas. O que se recomenda em relação às empresas públicas? Nós temos, portanto, nós temos... São os passivos contingentes. Nós temos as empresas públicas, portanto, um exemplo, portanto, que praticamente todas as pessoas conhecem, é a questão dos TSEV. O passivo total, portanto, do setor público e empresarial atinge quase 40% do PIB. Uma parte dessa porcentagem tem a válida do Estado. Portanto, tem um fator de risco. Tem um fator de risco. Tratando-se de um passivo contingencial, o que significa que é um risco para o Estado? Portanto, em todos os casos, havendo problemas, é o Estado que tem que, obviamente, resolver o problema. Mas qual é a solução? A solução tem que ser privatização, portanto, é uma forma, portanto, de resolver esse problema, ou então, capitalizar essas empresas. Mas não estou a ver, portanto, essa possibilidade. Portanto, a via mais lógica, mais fácil, mais razoável, seria a privatização. Portanto, no final de 2023, os passivos das empresas públicas ascendiam a quase 47% do PIB. Exatamente isso que eu acabei de dizer. É um valor expressivo. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Portanto, é isso, exatamente. O que é que significa? Que essas empresas públicas têm muitas obrigações. E uma parte delas, portanto, a parte das obrigações, tem a válida do Estado. Portanto, é um risco. É um risco fiscal. Está aí patente. Porque nesse quadro, apesar do desempenho económico, que é um circunstância robusto, apesar do desempenho positivo das finanças públicas, portanto, temos um desempenho muito positivo das receitas, apesar do déficit público, se tu passa a volta de 0,3% do PIB, apesar do saldo primário positivo, que é um bom indicador da sustentabilidade política, orçamental e fiscal, nós temos também esse fator de risco que é o setor empresarial do Estado, cujo passivo atinge esse valor expressivo que é 40% do PIB. Aliás, todos os relatórios dos organismos internacionais falam dos problemas, dos passivos do setor empresarial do Estado. Esse é um dado, esse é um dado, um risco. A questão que se coloca são as medidas que têm que ser tomadas para se que resolve, portanto, se reduza esse passivo, normalmente, todas as empresas empresarial do Estado, portanto, através da privatização, eu acho que a privatização, ou através da concessão, seria uma forma, portanto, de reduzir esse peso, portanto, de forma a indiretamente ou diretamente reduzir esse risco que é risco fiscal ao Estado. Ainda no que tem já a política monetária, recentemente publicou-se que a taxa de inflação no país situou-se em 3,7% em 2023, em 2022 estava em 7,9%, salvo o erro. O que ditou esta queda da inflação? A inflação começou durante vários anos, portanto, a partir da instalação de um regime de paridade fixa com o euro, registrou-se, de fato, uma convergência de inflação de cabo-verde com a zona euro. Durante um tempo, antes de 2020, a inflação se trouxe, em média, à volta de 1,2% por causa do regime cambial. Também a parte da inflação cabo-verdeana é uma inflação importada. Mas, a partir de 2021, com o levantamento das restrições, registrou-se um conjunto de constrangimentos relacionados com a Covid-19, daí os preços começaram a aumentar. E após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços ainda aumentaram ainda mais. Portanto, nós assistimos, a partir de junho de 2021, uma subida do preço na Europa. E cabo-verde também acompanhou essa tendência. Portanto, em setembro de 2022, a inflação atingiu um pico na Europa, de cerca quase 9%, e em cabo-de-fixou-se em 7,9%. Mas começa, portanto, uma trajetória descendente, claramente descendente, e fixa, em final de 2023, em 3,7%. E, segundo as projeções do Banco Verde, por final de 2024, podemos estar a um nível de 1,2%. O que significa? Vamos retomar, portanto, taxas de inflação pré-pandêmio. Portanto, de acordo com aquilo que vinha acontecendo há mais de 10 anos atrás. Com uma previsão de 1,2% para 2025. Não é uma previsão otimista, sendo que ainda decorrem guerras no Médio Oriente, na Ucrânia. Pode-se correr o risco de rever estas previsões em alta? Há sempre esse risco, não há dúvidas. Mas, bom, normalmente nós temos um conjunto de pressupostos para projetar a inflação, o PIB, e, eventualmente, se as coisas não correram muito bem no Médio Oriente ou na Ucrânia, eventualmente estaremos a fazer uma revisão, ou em alta ou em baixa. Mas é normal, é muito normal em Cabo Verde, que a inflação se situa muito próximo de 1 ou 2%, porque nós seguimos de perto a inflação da zona euro por causa do regime cambial de paridade fixa. Portanto, isso não é de hoje. Há mais de 10 anos temos inflação a um nível muito baixo. Outro dado também prende-se com o crescimento econômico. Em 2023 foi de 5,1%. Agora, em 2024 está praticamente no mesmo nível, também a rondar os 5%. Quer dizer que há tendência para a estabilidade? Qual é a leitura a fazer? Normalmente, quase todas as economias tendem a crescer em torno de uma linha ascendente de longo prazo, que é chamada o PIB potencial. Pode-se estar acima ou abaixo. Portanto, se há bom desempenho econômico, a economia pode estar a crescer acima. Se tem um mau desempenho econômico, pode estar abaixo. É o ciclo de negócios. No caso de Cabo Verde, o que estes nomes significam? No caso de Cabo Verde, nós temos que colocar em contexto o qual é a estimativa do PIB potencial. Portanto, o PIB potencial foi estimado alguns anos atrás em cerca de 4,2%. O que significa? É um crescimento da economia que havia à volta de 5,1% ou 5,4%. Significa que a economia está a crescer acima do seu PIB potencial. Significa que é um crescimento robusto. Se está a crescer abaixo do PIB potencial, 3,5%, é um crescimento fraco. Portanto, significa que não está a usar plenamente todos os meios disponíveis para fazer com que esteja a economia. O que levou o Banco Central a aumentar as taxas de juros em 0,25 pontos base agora em 2024? Porque, normalmente, aumentam as taxas de juros para conter a inflação. E se os dados mostram que a inflação está a diminuir, então, qual foi o motivo? É uma boa pergunta. Nós, sempre, o Banco Central de Cabo Verde segue sempre o que está acontecendo na Europa. Portanto, a policy rate, a taxa diretora do Banco Verde, esteve durante muito tempo acima da taxa diretora a nível da União Europeia. Sempre acima. Até 2021. Com a inflação, portanto, em junho de 2021, é uma data importante. Em 2021, começa a aumentar a inflação na Europa. E foi nessa altura que os bancos centrais europeus começaram a fazer o aperto das condições militares e as taxas de juros começaram a aumentar. Então, o Banco Central Europeu, por exemplo, subiu as taxas de juros seis vezes nos últimos 24 meses. Mas o Banco Central mantive-se praticamente... Só subiu três vezes. Por uma razão muito simples. Nós temos o mandato do Banco Central. Tem, por um lado, a questão da estabilidade de preços e, por outro lado, a questão da estabilidade financeira. Portanto, subir a taxa de juros num regime cambial de parada fixa, onde praticamente toda a inflação importada não fazia muito sentido. Porque mesmo que se eu tivesse subido as taxas de juros, o impacto sobre a inflação seria praticamente nulo. Aliás, nós, Pátio, não fizemos nada. Não fizemos nada. Só subimos a taxa de juros em 2026 e a inflação até de um pico em 2023 e começou a baixar. Com o Banco Central a subir a taxa de juros apenas 25 pontos percentuais. Então, resumidamente, qual é o motivo que levou a subir agora? Era isso que eu queria chegar. A questão fundamental tinha a ver com a estabilidade financeira. Nós estávamos a sair da Covid, de um regime demoratório. Portanto, algumas empresas, sobretudo as empresas do setor do turismo e da construção civil, aliás, o setor do construção civil sofreu, de fato, uma depressão de volta de 13%, tinha algumas dificuldades. Não seria prudente para o BCV, na altura, aumentar as taxas, sabendo que muitas dessas empresas têm dificuldades. Aliás, nós, na altura, estávamos a conduzir um estudo para saber a qualidade dos ativos dos bancos. Por um lado, nós tínhamos informações que indicavam que o nível de incomprimento na banca estava a subir ligeiramente. Estava a 7% e começou a atingir perto dos dois dígitos. Aí, o Banco Central, tendo, portanto, o nível de reserva suficiente, próximo de sete meses de importação, significa que o regime cambiado estava completamente seguro, não havia necessidade de subir as taxas. Era importante, portanto, que se estabilizasse a nível financeiro e desse tempo as empresas se recuperem, de forma que o sistema financeiro, aliás, todos os bancos agora estão a anunciar resultados históricos, era importante que se assegurasse um sistema financeiro sólido e resiliente, de forma que não havia praticamente necessidade. Agora, o que se coloca é o que se fazia para frente. Para frente, todos os dados indicam que, eventualmente, os principais bancos centrais, o Estado do Federal e o Banco Central Europeu, vão começar a abaixar as taxas em junho. O que significa que dá algum tempo? Dá algum tempo, como se está a ponderar muito bem, se deve manter essa política acumulatícia, deve subir ou deve abaixar as taxas. Portanto, dá algum tempo de reflexão. Portanto, se bem, entendi, aumentou-se agora as taxas de juros, que não foi feito antes, portanto, está-se a fazer agora, para acompanhar o ritmo. A questão da estabilidade financeira. A estabilidade financeira tem a ver, portanto, primeiro tem a ver com o que está acontecendo em vida da banca. Se os rastros potenciais estão, pelo menos, ao nível exigido, ao nível de liquidez, solvabilidade. Estão. Sobretudo, exatamente, estão. Sobretudo, o nível de incumprimento, são esses os ingredientes importantes para o BCV. E nós tínhamos, e temos até ainda, o nível de reservas confortável, seis meses de importação. Não havia necessidade de superar as taxas, sabendo que, aumentando as taxas, a maior parte dos contratos que existem, sobretudo de crédito de habitação, estão indexados, portanto, a taxa de excedência do BCV. Cada momento que o BCV aumenta a taxa de excedência, significa que, se tiver um inquérito de habitação, os bancos vão cobrar mais dinheiro. Por falar em incumprimento, assim, muito rapidamente, nota-se que os bancos comerciais estão a aumentar as restrições ao crédito. Porquê, neste momento? Nós fazemos inquéritos, portanto, trimestrais dos bancos, para saber a restritividade das condições de crédito. Portanto, normalmente, o compo de particulares praticamente está inalterado, o banco, obviamente, com as empresas, está a apertar um pouco mais. Depende da percepção do risco. Porquê? Devido ao incumprimento? Não, um dos... Eles analisam vários fatores. Tem a ver com o nível de incumprimento, está a baixar ou aumentar, o nível de risco, se este ou aquele setor de atividade tem mais risco, tem mais dinâmica, o banco faz essa avaliação, pode ser apertar as condições ou afrontar as condições. Depende da percepção do nível de risco que os bancos têm. Mas quando há muitas restrições ao crédito, isso poderá condicionar o crescimento econômico? Obviamente, obviamente que há. Mas mesmo assim, nesse contexto de inflação, de alguma incerteza, o que era a economia, cresceu a 6% em 2023. Portanto, um bom crescimento, como para a venda em 2022, que o crescimento foi apenas, foi de 5%. Portanto, mesmo nesse contexto, o crédito de economia está a ter um bom desempenho. Portanto, mudando de assunto, em dezembro e janeiro, em dezembro de 2023 e janeiro deste ano, o INPS realizou dois leilões dos seus fundos para rentabilizar os seus recursos. Portanto, mas a dado passo, começou a haver se leu, mas com os bancos participantes a reclamarem de que não terá havido transparência. Qual foi a intervenção do BCV neste processo, dos leilões dos fundos do INPS? O BCV não tutela o INPS. Não tutela. Tem o poder de supervisão sobre o INPS, porque o INPS, portanto, é um ditator qualificado em dois bancos sistêmicos do país. Portanto, mas não tutela o INPS. Nós recebemos uma recuperação dos bancos a 12 de dezembro. Portanto, alegando que o processo não foi transparente, não tiveram conhecimento dos procedimentos, não perceberam, portanto, a lógica dos raços potenciais utilizados. O BCV, rapidamente, portanto, nos deu uma equipa e o SINAR representado recomendava, portanto, que os bancos sempre estivessem. Portanto, o conselho de supervisão atuou nesse sentido, até que o problema fosse convenientemente estudado. O BCV atuou diretamente para os bancos recomendando que se abstivessem. e, eventualmente, o governo, portanto, solicitou ao BCV, portanto, um parecer. Nós recolhemos toda a informação, esse parecer foi produzido e a conclusão foi publicada. Portanto, o BCV achou legítimo e procedente da reclamação dos bancos. Portanto, essa foi a conclusão. E o processo, portanto, pode ser considerado manifestamente de falta de transparência. E, por outro, recomenda... Por quê? O que levou a concluir que houve falta de transparência do processo dos leilões do NPS? Porque, normalmente, nessas licitações públicas, os procedimentos têm que ser divulgados. Têm que ser divulgados, têm que ser discutidos e não aconteceu. E mesmo na ata que foi assinada, o NPS defende e não divulga os procedimentos porque se tratava-se de um documento interno. mas, obviamente, isso não pode ser. Para ser transparente, todos os participantes têm que começar a partida. Começar a partida os procedimentos e o regulamento para decidir se participam ou não. Portanto, é isso. Portanto, com base nisso, a conclusão, tiramos essa conclusão e nós recomendamos, portanto, com base na conclusão que o Banco Central chegou, que os leilões são possíveis de ser anulados. Portanto, foi essa, no fundo, a conclusão que o Banco Central chegou. Mas o que aconteceu? Portanto, foi devido seguramente uma falta de articulação entre o NPS e o BCV. O NPS é um representante sistémico, sistémico, portanto, detém quase 17% do depósito do sistema bancário. Então, o CEM, um pacto, sobretudo, são os bancos mais pequenos. Se tivesse havido alguma articulação com o BCV, provavelmente, nós teremos a falar disso agora. O BCV tinha de ser consultado sendo o supervisor do sistema financeiro? Tinha de ser consultado antes dos leilões ou nem por isso? É só uma questão de articulação. Nós temos uma instituição que é de presente sistémico. Isso é sistémico, isso significa que a sua atuação pode pôr em causa, portanto, o equilíbrio financeiro de alguns bancos. Pode. O que se exigia, no mínimo, é que houvesse uma articulação, uma simples telefonema, uma simples carta, podíamos discutir e até apoiar o INPS em termos de prazo, em termos de montante nesse leilão. Portanto, isso não foi feito. Não foi feito. E agora, o que o BCV está a fazer é trabalhar. Portanto, o regulamento que esse tipo de operação se faça com tranquilidade e com presibilidade. Ao analisar o processo, o BCV chegou à conclusão que o INPS mostrou preferência por um dos bancos concorrentes? Não, portanto, nós já produzimos relatório, portanto, há muita coisa nesse retório que eu não posso falar. Portanto, como há de perceber, tem questão de se desbancar. Eu não posso falar sobre isso. Mas, objetivamente, a conclusão que se chegou foi esta. Houve falta de transferência, portanto, os regulamentos não foram disponibilizados, portanto, os leilões são passíveis de ser anulados. é só isso que eu posso adentrar. Portanto, segundo o comunicado do BCV, a este propósito, a propósito dos leilões, a forma como os mesmos foram feitos poderia conduzir a um risco sistémico no setor financeiro e bancário do país. Portanto, tive o cuidado de ir ver o que significa risco sistémico e pude ver o que significa colapso, risco de colapso de todo um sistema financeiro e do mercado. Isto é sério? Obviamente que é. Portanto, as crises financeiras, para começar, não precisa de começar com um banco grande. Pode começar com um banco pequeno por causa das interligações que existem entre bancos, entre banco e a economia real. Portanto, é por causa disso. No ano passado, portanto, na Califórnia, por exemplo, em São Francisco, dois bancos regionais pequenos estavam praticamente quase a causar uma crise financeira nos Estados Unidos. da maior por causa do regulamento bancário foi relaxado, portanto, foi praticamente aligerado. Portanto, basta que um banco pequeno comece com problemas de liquidez para que haja um contágio no sistema financeiro global. É por isso que o supervisor tem que estar atento, tanto para um banco sistémico, para um banco grande, como também para um banco pequeno e tem que atuar sempre preventivamente. Portanto, o supervisor não pode deixar que as coisas acontecem para agir. Tem que agir precocemente sempre. Preventivamente. Preventivamente. Como fica, então, o procedimento dos leilões? Recomenda-se que continuem? Evidentemente, vão continuar. Eu não tenho dúvidas que vão continuar. O que se vai exigir é uma maior articulação com o BCV. O BCV também está trabalhando num quadro de forma que o NPS faça o seu trabalho, que consiga rentabilizar os seus ativos sem qualquer constrangimento. Mas o BCV, enquanto regulador, consegue também fazer a supervisão do sistema financeiro para que não haja desequilíbrios. Porque se o sistema financeiro não está a funcionar mal, se o sistema financeiro está com problemas, significa que o NPS, como um detentor qualificado, dos dois bancos, o Caixa Econômica e o BCA, também terá problemas. Portanto, é de bom tom, é conveniente e recomendável que essas duas trabalhem conjuntamente em articulação. Recomenda-se também a regulamentação? Exatamente. A regulamentação e o BCV trabalha para os bancos. Vai criar um quadro para os bancos. O NPS, eventualmente, havendo uma articulação, pode fazer tranquilamente todo o seu trabalho sem qualquer perturbação. Portanto, e quanto ao facto de se ter acusado, digamos assim, o presidente do NPS de conflito de interesse, já que ele foi diretor no banco que ganhou os leilões, o International Investment Bank? É um dado que ele é quadro do IB, portanto, esse é um dado. Agora, eu não posso afirmar que ele agiu de má fé. Nesses casos, o conflito de interesse recomenda-se ou um certo distanciamento? Não, sim, o fato é que ele é quadro do IB, mas eu não posso afirmar que ele agiu de má fé, portanto, eu não posso fazer isso. Portanto, existe, competa a tutela, para que essa situação não se repita. Portanto, eu, enquanto governador, não posso fazer a tal afirmação. Posso falar também em tráfico de influência? Não, eu não vou, isso seria especulação. Portanto, outro assunto que tem a ver com a atualidade nacional e que envolve o nome de Oscar Santos é a ação judicial que se prende com os atos da sua gestão quando era presidente da Câmara da Praia de 2016 a 2020. O Ministério Público está a investigar alegadas irregularidades nas obras da asfaltagem do Palmarês, Cidadela, zona do ténis no Platô, zona do Liceu Domingos Ramos, entre outros, entre outras obras. O que tem a dizer sobre este caso? Não, não tenho nada a dizer. Portanto, nós fizemos, não muito, não muita coisa. nós fizemos uma parceria pública-privada para as asfaltagens é uma modalidade nova de financiamento. Muitas pessoas não compreendem talvez a mecânica dessa forma de financiamento porque uma Câmara Municipal, como deve perceber, tem que buscar formas alternativas de financiamento. Não pode estar sempre à espera do governo. Portanto, tem que ser, se tem autonomia, tem que buscar formas de financiamento. portanto, foi uma parceria que foi feita com um banco, com uma empresa e com a Câmara. As obras foram feitas. Qual era o banco, a empresa? A empresa, eleva o banco, o bairro e a Câmara. Essa parceria foi feita de Boa Fé e a parceria pública-privada está na lei. Está na lei. Portanto, e na Câmara, portanto, nós apresentamos todos os justificativos. Todos, portanto, desde 2016 a 2020. Portanto, o Tribunal de Contas nunca disse que há anomalias, nunca disse nada e, eventualmente, houve uma inspeção, portanto, houve uma inspeção. O inspetor, portanto, analisou as contas da Câmara, portanto, na Câmara não há nada, praticamente nada. Foi ao banco, foi à empresa, mas eu acho que ele deu um passo importante e não foi à empresa. Se tivesse ido à empresa, eventualmente, ele poderia concluir que não houve nada e não estaremos a discutir isso. Mas, felizmente, o Ministério Público já foi à empresa, socou os documentos e tudo o que está à volta disso vai ser esclarecido no processo. Eu estou tranquilo que nada de mal foi feito. Nós agimos de boa fé. A Câmara tem autonomia para estabelecer o processo público-privado e é uma figura que está na lei. Portanto, vamos deixar que a Justiça tenha, portanto, tirado as suas conclusões. Nós não podemos estar a difamar as pessoas na praça pública sem provas. Portanto, isso não soa muito bem. No caso da Cidadela, afirma-se, por exemplo, que houve financiamento, mas a obra não foi realizada. E fala-se muito em ilegalidade e irregularidade em relação a este e outros casos. Mas o asfalto não desaparece no dia o pronto. O asfalto não desaparece no dia o pronto. Então, se for hoje ou amanhã a Cidadela iniciar perto de Enacor e começar a andar perto do bairro da Cidadela, vai encontrar seguramente a primeira camada de asfalto. Nós, na altura, o objetivo era asfaltar a rua principal. Mas, na altura, não havia tanto trânsito. E a Câmara mudou de opinião e resolveu asfaltar o interior da Cidadela. Portanto, as obras estão lá. Para alguém dizer que as obras não existem, a pessoa não está aqui na Cidadela da Praia, mas é facilmente. É só ir lá amanhã e andar cerca de 10, 15, 20 metros para constatar que as obras estão lá. Sobre isso, estou tranquilo. Quanto à acusação de que a asfaltagem do Largo do Ténis e da Artéria perto do Liceu Domingos Ramos teve dois financiamentos, um do Fundo do Turismo e outro resultante do empréstimo bancário. Mas eu acabei de dizer, portanto, a filosofia que a Câmara usou na altura foi, primeiro, parceria pública ou privada. De acordo com essa parceria, portanto, a empresa foi ao banco, conseguiu financiamento e a Câmara pagava, portanto, o serviço da dívida. Portanto, o que significa? Qual é a vantagem desse acordo? Portanto, o risco do crédito é transferido para a empresa. Portanto, uma vantagem, claramente, para o município. Depois, o Fundo do Turismo veio complementar outras asfaltagens. Portanto, o Fundo do Turismo apenas fez uma parte. A maior parte é resultante de uma parceria pública ou privada. Mas, alguém tem dúvida que o Lá, as ruas perto da Câmara Municipal e do BCA foram asfaltadas? Alguém tem dúvida que o Tênis ou a Rua de Correios foram asfaltadas? Alguém tem dúvida que o Lago do Hospital foi asfaltado? Alguém tem dúvidas que a praça do senhor Domingos Ramos foi asfaltadas? Alguém tem dúvida disso? Neste caso, neste caso concreto, falava-se a dúvida residia no duplo financiamento. O duplo financiamento não é duplo. Nós temos o Fundo e o Turismo financiou uma parte. Depois, aparecia a privada outra parte. E não é duplo, é um financiamento complementar do Fundo do Turismo. Portanto, se a pessoa está interessada na semântica, se é semântica que não estamos à procura, acima, não é consimântica só o problema. A questão é perceber a mecânica que foi utilizada para fazer essas obras. Sem parceria pública ou privada, sem essa parceria ou privada, não haveria asfalto no Pão Maríjo. Não haveria. Sem essa parceria ou privada, não haveria asfalto no tênis, no Largo do Seu, perto do BCVA, BCA, perto da Presidência da República em São Paulo. É isso. A Câmara Municipal, que é inteligente, que tem uma relação de confiança com a banca e com o setor privado, consegue sempre formas alternativas inovadoras de financiamento. Aliás, o Programa do PRA, que foi há dias, há dois anos, retomado, utilizou a mesma filosofia. O que aconteceu? A Associação Nacional dos Municípios foi à Bolsa de Valores e mobilizar financiamento para a retoma das aulas do PAH. E todos os presidentes de Câmara, todos os presidentes de Câmara, sem exceção, assinaram ordem irrevogável a favor da Associação do Município para que esse projeto tivesse sucesso. Portanto, há formas de financiamento, só que há pessoas que, infelizmente, não percebem isso. quando era presidente da Câmara da Praia, chegou a contrair empréstimos apenas com a sua assinatura, sem o aval da Assembleia Municipal? Esta é outra acusação? Sim, mas as pessoas têm que perceber imediatamente qual é o processo de apresentação do orçamento. O orçamento tem um plano de atividade, depois tem um orçamento em si que tem 11 mapas. Tem mapas de despesas, mapas de receitas, mapas de serviços autónomos, depois tem o mapa 11 que é o mapa de síntese orçamental. Nesse mapa de síntese orçamental determina-se qual é o gap de financiamento. Quando se termina esse gap de financiamento, há uma deliberação da Câmara que aprova o orçamento e tem um artigo, o artigo 8º, que diz que em todos os orçamentos da Câmara é utilizada a Câmara Municipal para construir um empréstimo no valor de R$ 250,00 para a realização do seu plano de atividade. Esse documento é público, é público, em todas as liberações do orçamento do Câmara tem sempre o artigo 8º, aprovação, é autorizado a Câmara Municipal a construir empréstimo de médio e longo prazo. Dizer que não foi que é só com assinatura, há uma autorização, atenção, da Assembleia. Agora, quem assina o contrato... Neste caso, houve autorização da Assembleia ou não? Não houve, houve. caso em empréstimo. Em todos os orçamentos da Câmara Municipal, em todos. Se não, se a autorização da Assembleia não se consegue, tem que ter, por meio, autorização da Assembleia que o banco solicite esse documento. Segundo, o banco solicita a deliberação da Câmara Municipal que aprova o pedido de empréstimo. Não é só a autorização da Assembleia, solicita também a autorização da Câmara Municipal que solicite o empréstimo. após o banco ter acesso a essa autorização enviar o contrato ao presidente para assinatura. Mas é o presidente que tem que assinar. Não pode ser outra pessoa. Tem que ser o presidente assinar. E esse contrato, ainda mais, ainda não terminei. Após a assinatura desse contrato, esse contrato tem que enviar outro trabalho de contas para visto. E houve o visto? Claro que houve o visto. Sempre. Tem que ver. Portanto, só para esclarecer, houve a autorização da Assembleia Municipal. Houve a atração da Assembleia, da aprovação global, artigo 8º da Revolução da Câmara. Houve também autorização da Câmara para pedir empréstimo. E houve também o mais importante que é o visto do contrato de empréstimo do Tribunal de Contas. Porque sem esse visto, tanto o banco não consegue financiar. Todos esses procedimentos foram seguidos. Todos. No despacho da autorização da busca que foi efetuada há dias, lê-se também que a Câmara da Praia, durante a sua gestão, terá emitido uma declaração irrevogável a favor do BEI. Portanto, tem a ver com esse empréstimo. Não, não, não. a declaração irrevogável, portanto, é uma figura normal da banca. Portanto, é uma forma de garantia. Isso não é nada. Portanto, todos os presentes... do despacho, do despacho da autorização de busca. Sim, a declaração irrevogável não é nada do outro mundo. Portanto, é uma forma de garantia que os bancos usam. Portanto, no âmbito desse contrato de parceria, o banco, claramente, quem foi pedir empréstimo foi a empresa, não foi a câmara, não é? Mas o banco exigiu tanto que esse empréstimo tinha que ser pago, não é? Não seria a empresa a pagar, o empréstimo tinha que ser a câmara, porque a asfaltagem beneficiou, a gente beneficiou, portanto, o município. Portanto, tinha que ser a câmara a pagar. Daí, portanto, como garantia? Portanto, o banco exigiu que se assinasse uma ordem irrevocável, que basicamente fixa o mundo a pagar até a data da maturidade do emprego. Portanto, é uma ordem normal que os bancos usam, não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa que trabalha na banca sabe disso. Aponta-se também irregularidades no processo de concurso para a realização das obras que estamos aqui a referir. Que tipo? Irregularidades, segundo se lê nas acusações, segundo também acusações do atual Edil da Câmara da Praia. Alguma coisa são acusações. Qualquer pessoa pode vir cá na televisão e fazer acusações. Eu posso vir cá e, portanto, acusar o senhor presidente da Câmara de muitas coisas. Eu posso, por exemplo, acusá-lo de ter recebido na embaixada dos Estados Unidos 214 mil contos para construir quatro câmbio de tênis na Cidadela. A obra não foi feita e eu poderia também acusá-lo de, portanto, fazer outras coisas que eu diria, mas eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Portanto, a acusação para uma pessoa responsável, para uma pessoa que está numa situação de presidente da Câmara, tem que usar os elementos que tem e se desconfiar de algo, portanto, instâncias judiciais e pode encaminhar tudo o que ele acha que é corrupção, tudo o que acha que é ilegalidade. Aí, sim, o Ministério Público faz o seu trabalho. O Ministério Público não funciona na base do flá-do-flá. O Ministério Público funciona na base de dividências, na base de provas. Nós estamos num país democrático, as pessoas não podem ser difamadas na praça pública, nós temos que ter cuidado. Uma pessoa, quando está numa posição, tem que evitar discursos muito perto do solo, tem que levar um pouco, tem que levar um nível, tem que falar para valorizar o cargo, portanto, nós estamos na selva, estamos num país civilizado. E considera que o discurso de Francisco Carvalho está muito perto do solo? Eu não sei, portanto, as pessoas devem avaliar isso. Eu não usaria esse tipo de discurso. Eu não usaria esse tipo de discurso, eu tenho que usar o suficiente, se tiver que acusar alguém, eu tenho que, ou faço, através, portanto, distâncias próprias, distâncias próprias, ou então, tem que demonstrar evidências, evidências que a pessoa cometeu alguma irregularidade. agora eu não posso gratuitamente acusar as pessoas, eu acho que não fica bem, não soa muito bem, eu acho que não é assim que as coisas funcionam, em democracia não é assim. Tem outros regimes, tem outros regimes, portanto, os responsáveis partidários, portanto, diziam o que é que os juízes, a sentença dos juízes, em outros regimes, mas no regime democrático não é assim. Os tribunais tinham que funcionar, funcionar, temos que ter confiança no sistema judicial, bem ou mal, é isso que nós temos. portanto, em relação a este processo de busca, a esta investigação, está tranquilo em relação também às acusações? Tranquilíssimo, qualquer pessoa que foi titular ou é gestor de cargo público está sujeita a isso, portanto, isso não é nenhuma anormalidade, qualquer pessoa, mas vamos deixar que a justiça funcione, então, nós temos o Ministério que foi fazer buscas à Câmara e às empresas, não é? Vai fazer a investigação, vai chamar as pessoas, eu não estou sendo acusado de peculato, mas ele está sendo acusado de peculato, eu não estou sendo acusado de falsificação de documentos, mas está sendo acusado de falsificação de documentos, mas não vim cá dizer que ele falsificou documentos, não me compete a mim dizer isso. Mas há suspeitas de que terá cometido irregularidades quando era Presidente da Câmara? Não, as suspeitas são esclarecidas, portanto, há suspeita de muitas coisas. Em fala próprio. Sim, há suspeitas, uma pessoa pode suspeitar de tudo, isso é normal, é normal suspeitar de tudo, o importante são as evidências, eu posso suspeitar e acusar sem fundamento conforme de anular o adversário, mas eu não sou quem não está nada, e as minhas fotografias já andam secundadas por aí, há alguns jornais que até gostam da minha fotografia até parece que eu estou candidato a alguma coisa, eu não sei porquê. Há quem entenda que esta suspeita que recai sobre si do tempo em que era e dele da praia poderá beliscar beliscar a imagem do BCV, já que agora é governador do Banco Central. Nós estamos falando de suspeita, portanto, eu não fui notificado pelo Ministério da República de nada, portanto, se há suspeita, suspeita há sobre qualquer um. O governador é uma figura que deve estar acima de qualquer suspeita. Assim como o presidente da Câmara, assim como o presidente da Assembleia Nacional, o primeiro ministro, o presidente da República, todos nós, nessa vida, uma ou outra suspeita pode rir sobre nós. Mas, no Estado de Direito Democrático, a pessoa é inocente até que se prova o contrário. Portanto, não baixa, é suspeita, belisca. Mas, se há suspeita sobre o presidente da Câmara, não belisca. Se há suspeita sobre o primeiro ministro, não belisca. Se há suspeita sobre o presidente da República, não belisca. Mas, se o governador do Banco Central, ah, belisca. Isso não pode ser assim. Portanto, não está incomodado com o que está a passar esta investigação? Eu não estou incomodado. Eu só vou lhe dar o exemplo do governador da Nigéria. O governador da Nigéria, portanto, ele tinha a expressão de ser presidente da República. Tinha a expressão de ser presidente da República. Algumas coisas começaram a acontecer. Ele foi apresentado aos tribunais, o outro ganhou as eleições, portanto, depois as pessoas esqueceram dele. no seu caso, como já disse, não está a concorrer a nenhum cargo. Eventualmente, vão esquecer de mim. Basta que há alguma suspeita que eu tenha interesse em concorrer a algum cargo, as pessoas vão colocar as questões. Ah, bom. Portanto, isso é, praticamente, são instrumentos ou forma que algumas pessoas usam para tentar anular o aniversário, potenciais aniversários. Mas, neste caso, não é adversário de ninguém. Sim, mas, mesmo assim, isso não impede que as pessoas façam isso. Não impede. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém sabe. Utiliza essa tática. É simplesmente tática. Se fosse assim, nós estermos condenados à partida. Não havia tribunais, não havia julgamento, não havia nada. E se a pessoa é inocente? E se a pessoa é inocente? Então, não podemos estar a difamar a pessoa na praça pública. Temos de ter cuidado, mas nós estamos num estado de direito demográfico. Ponderaria deixar o cargo caso, as suspeitas se agudizem, se agudizassem. A mesma questão pode colocar os outros. Portanto, está a colocar isso a mim. Não pode ter colocado o seu presidente da Câmara, ou, eventualmente, o primeiro-ministro, ou o presidente da República. São todos, todos nós. Somos titulares de cargos políticos. Não é só... Não pode haver exceção. Com este, tem que ter esse caminho. Com o resto, esperar para ver. Não dá. Não dá. Sim, tem que ser. Para terminar, para terminar, o atual Idil da Praia também disse que encontrou dívidas enormes na idilidade, muitos casos de calotes. Dívidas para pagar. que dívidas deixou ao seu sucessor? E há casos de calotes ou não? Calotes como? Se essa é a dívida, porque o pagamento não foi feito. Calote é outra coisa. Calote é quando, portanto, a entidade recusa a pagar. E se a entidade recusa a pagar, é um processo judicial de execução. Isso é outra coisa. Quanto às dívidas? As dívidas, portanto, é um processo normal. Portanto, normalmente, as dívidas são de 10, 15 anos. e o mandato é de 4 anos. Claramente, se a Câmara consegue um financiamento bancário em 2017, de 200 mil contos, e a dívida é para pagar em 10 anos, portanto, tem que ser paga até 2027. Obviamente que a dívida tem que ser paga. É assim. É assim a vida. Eventualmente, a gente vai sair, vai deixar dívidas para os outros pagar. Não pode ter a pretensão de entrar numa Câmara e entrar todas as dívidas pagas. Portanto, isso não existe. Isso só existe, isso não existe nesse mundo. A dívida existe, é para pagar. Porque as dívidas foram adquiridas para beneficiar o município. Sem dívida, sem finanças bancárias, não havia obras. Tantas obras eu fiz nesta praia. Ficam aqui estas últimas palavras do governador do Banco de Cabo Verde, do nosso convidado desta edição do Ponto por Ponto. Agradecemos imenso o facto de se ter disponibilizado em estar no programa. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite também ao estimado telespetador. Agradecemos por ter acompanhado a conversa com o governador do Banco Central, Oscar Santos. O encontro fica marcado para a próxima terça-feira. Até lá, fique bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.